E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Gravar o clipe é muito perrengue e é apenas perrengue ou você viveu um sonho de popstar? Tipo, sabe? Você gravando ali o clipe, você conseguiu aproveitar ou foi mais tipo... Foi mais... Perrengue. É, do que... Mais foco. Eu não comi o dia inteiro. Entendi. Eu comi uma maçã. É, porque você vê o negócio pronto, você pensa, nossa... Exato. E era muito perrengue porque era troca de roupa no calor, desgraçado. E quando tá suando... E era o último take foi da dança. Eu já tava, tipo, muito cansada e a gente... O da dança foi o que a gente gravou mais vezes. Óbvio. Óbvio. Que eram oito pessoas. E tudo bem que elas eram maravilhosas. No caso, nunca errava. Quem errava era eu. Mas mesmo assim, eu errava, fazia todo mundo dançar desde o início. Sim. E era, tipo, desde o início, vários ângulos da câmera e várias vezes todos esses ângulos. Então, tipo, eu não tava aguentando mais. Quer dançar pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro. Eu tava, tipo, assim, só quero ir embora pra minha casa dormir. Sim. Então, eu acho que foi mais perrengue do que aproveitar. Tá. Mas foi legal, foi legal. Mas aí, depois, você aproveitou com o resultado. Aproveitei muito. Só que daí teve aquela onda de gente falando mal, né? Como foi isso? Eu chorei. Não. Tem uma época que eu pesquisava meu nome no Twitter. E era só pá, pá. Mas falaram mal. A gente não entende um pingo de música. Não. Do clipe não falaram tão mal, não. Mas da voz e tal. E era meu primeiro lançamento. Mas eu tava sendo muito crítica comigo. Porque eu não era ninguém. Então, eu tava muito vulnerável ali. Para de falar que você não era ninguém. Tá. Voltando, crítica sobre a voz e música. Aí, isso te deixou bem mal. Porque você foi, tipo, reafirmou pensamentos que você tava tendo. Exato. Eu sou muito crítica comigo com tudo que eu faço. Seja um videozinho no TikTok ou um clipe. Sabe? Um vídeo, tipo, de um segundo e um clipe de três minutos. E daí... Três minutos? Nada. Minha música tem dois, eu acho. Mas, enfim. E daí, eu tava... Eu tava levando tudo que falavam pra mim. Eu levava como verdade, sabe? Tipo, ajuda a cantar mal. Então, aí eu canto mal. Eu sei bem como é isso. Então. E daí, eu ficava... Não quero mais. Não quero mais. Não quero isso. Não quero que falem mal de mim. Só que daí, teve uma época que eu fiz um ensaio na minha cabeça que eu falei... Eu quero mais sim. Eu quero mais aquele se ferrem. Porque eu vou continuar fazendo. E eu vou melhorar cada vez mais. É minha primeira música. Não tem que ser tão crítica assim comigo. Eu fiz a festa de lançamento. Eu não consigo ver um vídeo daquela festa. Porque eu respiro a cada dois segundos cantando. Tipo, eu não tinha respiração mesmo. Você não consegue ver? Não consigo, amiga. Eu tô cantando muito mal. Muito mal mesmo. Mas eu entendo que é o primeiro. Vem dar um oi aqui. Não? Não quis? Não deram oi. Ela foi dar oi ali. Eu vou quietinha. Ela veio muito quieta. Olha quem veio! Olha quem veio! Vem dar oi também. Você tá com oi mesmo? Ah, é feio, gente. Ah, tampinha. É feio que eu fiz um vídeo novo. Me transformando na... Caralbeazinha, eu vi. Caralbeazinha, eu vi. Caralbeazinha, amiga. O papo tá importante? Tá importante. Tá tudo, tá tudo. Mas é minha única. O que você faz de tradução? De música. Aham. Eles estão, eles estão. Eu já conferi isso. Eles escutam baixo, mas escutam. Um beijo, família. Vai. Quando a gente tá... Você não consegue ver o vídeo? Ah, eu não consigo ver o vídeo de eu cantando. Porque eu não tinha, tipo, técnica nenhuma. Eu nunca tinha pisado num palco na minha vida. E já me botaram pra cantar no primeiro lançamento. E foi na vitrine. E não tinha só amigos. Tinha Isa com o pé quebrado. Que ela foi. Eu tava com o pé quebrado. Eu não consegui. Eu acho que eu não tava em São Paulo. Eu acho que você não tava em São Paulo, é. E daí... Tinha uma galera desconhecida também. Sim. E eu não tava nervosa. Eu não sei o que acontece. Quando eu piso num palco, eu não fico nervosa. Eu só vou lá. Só que eu tava tão na adrenalina que eu saí do palco e não lembrava de nada que eu tinha cantado. Tipo, eu vivi aquilo ali, mas eu não prestei atenção em nada que eu tava fazendo. Então, obviamente, não saiu tecnicamente perfeito. É, você foi muito emocionada, velho. Pô, foi sua primeira apresentação. E daí... E daí tá, não consigo ver um vídeo. Só que daí eu peguei... Eu lembro que a Leds postou isso. Só era, tipo, o que que ela tá cantando? Pelo amor de Deus. Hoje em dia, todo mundo quer ser cantora. Todo mundo que trabalha com internet acha que sabe cantar. E até hoje, eu tenho umas pessoas que falam mal, mas muito menos. Graças a Deus. E daí tá. Falem menos. E daí eu continuei... Falem mais. E daí eu continuei trabalhando na música, mas sempre estudando. Eu vi podcast depois de 30 mil cantores, pra entender como é que funcionava. Sete de composição, eu fui mais pro estúdio pra participar, pra entender. Fui vendo trabalho. Tipo assim, eu estudava a música de cada pessoa. A Luísa também. Eu analisei o trabalho dela e falei, cara, eu quero chegar lá, vou estudar a Anitta. Estudando carreira de cada um. Vi a documentária de cantor também. E daí eu comecei a entrar nesse mundo. Tipo, me interessar muito mais. Porque eu achava que eu sabia, mas eu não sabia nada. E daí eu fui estudando, fui criando mais autonomia sobre o assunto. Daí veio falar mais. Daí como é que veio a ideia? Haters da música, tava tendo muito. Então eu falei, eu quero que minha próxima música seja sobre isso. Dane-se. Eu quero falar sobre isso. É o que eu tô sentindo agora. É o que eu tô sofrendo agora. E eu quero transformar uma coisa ruim em uma música. Tipo, fazer o que eu faço de melhor. O que eu mais gosto de fazer, que é cantar. E daí eu cheguei pra Bianca, pro Gag, e falei, eu quero fazer uma música sobre haters. Haters da Nath. Porque a minha vida inteira eu recebi haters. Não foi hater pesado. Mas desde campos era gente falando mal de mim. Sim. Eu nunca fui cancelada nem nada, graças a Deus. Mas era um povo falando mal do que nem sabia. Tipo, respirava, falava, nossa, a Duda respirou. Sim. Era tipo isso. E daí tá. E daí eu falei, eu quero fazer uma música sobre isso. E eu quero escrever também. Porque é um assunto da minha vida. Então eu quero estar ali, inclusa. E daí eu fui lá, pesquisei meu nome no Twitter. Eu lembro que eu fiz, eu twittei assim. Fãs, pesquisem o que falam de mim desde lá de baixo. E me mandem. Devem, acho que nem associaram na época que era pra fazer alguma música. Só sei que eles começaram a achar tweet desde 2018 do povo falando mal de mim. Aí eu lembro que Mel, minha amiga, ela tinha os prints desde aquela época que tinham tirado de Cure's Cat do povo falando mal. Daí eu falei, eu quero falar isso na música. Eu quero que tenha easter eggs na música também. Sim. Que eu amo easter eggs. Eu amo que descubram as coisas depois. Ou que nunca nem descubram. Não, mas tá lá. É, tá lá. Eu quero que a música seja uma música dançante, uma música divertida. Mas que tenha uma mensagem, uma história por trás. E daí a gente fez o teste de composição. Primeiro o Jay, que é produtor musical também da Vetune, ele me mandou o beat. Daí eu falei, e é isso, eu quero esse beat. Guarda ele pra mim. Aí a gente foi pra Vetune. Eu lembro que eu marquei com a Elana, a seste. Daí um dia, assim, a gente fez a música. Daí eu lembro que tava, tipo, a Bianca e o Galga assim. E eu no sofá, assim, juntinho com a Elana, contando. Ai, olha, já aconteceu isso e isso comigo. Eu morava no interior. Eu sofria hate pra caramba por nada. As pessoas falavam que eu me sentia famosinha. Era um campo minado mesmo. E o nome da cidade é Campos dos Goitacazes. E daí a gente começou a fazer, tipo, vivendo em um campo minado. Aí eu, é isso, campo minado. Eu quero, porque tem tudo a ver. Porque é campos, campo e campo minado. Um monte de arma virada pra você. Não, campo minado é quando tem bombas na terra escondidas. Tipo, você pisa, vai explodir. É. Então, é que eu pesquisei foto, era um monte de coisa virada, assim. Um monte de bomba. Um monte de bomba. É, é isso, bomba. Exato, é. E daí eu falei, é isso, é um monte de bomba. É um monte de gente falando mal de mim. E tem tudo a ver. E é um easter eggzinho. Que eu acabei de falar, mas acho que vocês já devem ter pensado, né, gente? É. É, óbvio. Mas a Elana é incrível, né? É que eu amo que eu não tive trabalho. Você me contou tudo antes, assim. Exato. É, eu também. Eu também tive os spoilers. Eu mandei pra elas desde do... Da guia. Da guia, da guia, da guia. Não era nada. Eu acho que eu mandei pra você... Você me mostrou na minha casa, eu acho. É, quando não tinha nada. Mentira, era na voz da Bianca. Tava na voz da... Da Bianca? Não, na voz da Elana. Eu lembro da voz da Elana. Não, eu acho que eu não vi essa versão. Eu vi a versão da Elana. Aí no dia que a gente compôs, a gente logo gravou na voz da Elana. Porque ela tinha... Eu compus também algumas partes. Tipo, a parte do rapzinho, eu ajudei todinha. E também a parte do haters gonna hate. Tipo, eu nunca ouviu o Taylor Swift. A risada... A gente pegou o microfone e falou assim... Todo mundo que tá aqui na VTune vai rir. Aí a gente pegou o microfone e ficou... Olha como a internet é uma farsa. Aí as melhores risadas a gente deixou. A gente tirou algumas que estavam exageradas. Uma minha tava exageradíssima. A minha tá muito exagerada. Mas tem uma que é tipo... Era a minha. E daí tá, dessas partes foram... Foi minha ideia. E daí teve uma parte que eu falo... Qual é a frase que eu falo mesmo? Foi muito sem querer. Porque eu tava terminando de falar uma frase. E daí no final que tava gravando ainda eu falei... O que eu falo? Qual é a frase mesmo? E daí eu falei... Deixa. Ficou legal. E daí ele deixou também. E daí foi isso. A gente gravou na voz da Elana primeiro. Aí outro dia eu fui na VTune. Tava só eu e o Gag. E a gente gravou a minha voz. E é aquilo de novo. De gravar a voz principal. As segundas. Aí tem o haters gonna hate. Pouco. Eu gravei 30 mil vezes isso. Pra ficar tipo naturalzinho. Mas foi uma delícia esse. Eu aproveitei mais. É. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL